E aí galera do meu vinil perdido, como vocês estão? Espero que bem. As coisas aqui estão excelentemente bem. Eu estou passando aqui para fazer esse vídeo, como é que eu posso dizer? Extraordinário, Breaking News. Por quê? Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, a gente postou um vídeo, a gente estava gravando alguns vídeos e eu não me lembro se foi do Supertramp ou do Metallica. Um amigo que mora nos Estados Unidos, o Glenn, ele mandou uma mensagem para mim assim, Anderson, você tem que fazer do Queen, cara. E aí eu falei, Glenn, eu vou fazer com certeza, mas na hora que eu tiver um disco, eu não tenho ainda. Assim que eu achar o disco, eu faço. E aí ele falou assim, então eu vou te dar um disco de presente, cara. Eu falei, não, você está de brincadeira, né? Ele falou, não, eu vou te dar um disco de presente. E aí, cara, ele foi numa loja, lá em Los Angeles, na loja que chama Amoeba, considerada uma das maiores lojas de disco do mundo, e comprou esse disco para me dar de presente do Queen. Então, chegou hoje, chegou agora, está embalado, e ele não me falou qual disco do Queen que era. E é uma surpresa, e nós vamos fazer agora, vamos descobrir agora qual é esse disco. Vamos fazer uma espécie de react aqui, de que disco que é do Queen que o Glenn nos presenteou. Vamos ver aqui, eu vou abrir, tá bom? Espera aí só um pouquinho aí, rapidinho. Cara, eu gosto muito de Queen, vou falando aqui enquanto eu estou abrindo. Eu gosto muito de Queen, e eu estou ansioso, cara, para saber. Ele falou para mim que esse disco, quando ele postou, demoraria umas duas semanas, e foram exatamente duas semanas hoje. Eu passei na portaria do prédio lá, e o disco estava lá, cara. Já vi ele lá na portaria, e falei, cara, esse negócio aqui é meu. Vamos ver aqui, né? Estou abrindo, ó. Abri a primeira parte. Ainda tem um suspense aqui, está super bem embalado. Cara, que delícia ganhar prêmio. Pô, Glenn, brigadão. O Glenn é um grande amigo da época do colégio, dos anos 90, afinal, no começo dos anos 90, a gente estudou junto. E a gente depois perdeu o contato, ele foi morar fora. E aí a gente depois se reencontrou num grupo de amigos do colégio, no WhatsApp. E aí, quando a gente começou aqui com o canal, ele pegou e mandou a mensagem dizendo que ia presentear. Bom, estamos perto agora, ó. Estamos perto. Ó, tem uma mensagem aqui. Pô, cara, obrigado, mano. Ó, ele escreveu aqui, ó. Zan, que era meu apelido, né? É meu apelido. Bom proveito desse vinil perdido. Abraço, brother. Glenn. Aqui, ó, com dedicatório e tudo. Brother, eu vou recortar isso aqui, eu vou guardar com o maior carinho, de verdade. Obrigado mesmo, mano, de coração, tá bom? Eu espero que a gente se encontre logo. É, vamos lá, mano. Tá dando frio na barriga. Que disco será que é? Que disco será que é do Queen? Nossa, brother. Novíssimo. Queen, a Night of the Opera. A Night at the Opera. Cara, que disco fantástico, mano. Cara, que coisa linda, velho. Esse disco é o disco que foi... É... Bastante explorado no filme Bohemian Rhapsody. Ou Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Nesse filme do Queen agora, cara. Foi um disco bastante explorado. Porque tem a música Bohemian Rhapsody. E aí eles ficavam brigando. Que música que vai... Porque na época, lá nos anos 70, esse disco, mano, ele é de 75. Ele foi lançado em 75. A minha idade. 43 anos tem esse disco. Vai fazer 44 anos. É... E... E aí eles ficavam brigando lá entre eles. Entre o produtor e o grupo. Qual seria o single lançado nas rádios. E aí eles ficavam lá brigando entre Bohemian Rhapsody. Que eles falavam Bohrap, né? Eles chamavam de Bohrap. Se seria I'm Love With My Car. Ou se seria You Are My Best Friend. Três musicaças desse disco. E aí acabou sendo Bohrap. E... Deu no que deu, né? A banda explodiu. Esse disco aqui, ó. Ele é diferente. Ele tem que... A gente vai ter que abrir ele aqui bem devagarzinho, ó. Ele vem protegidinho no plástico. E aí a gente tem que abrir ele devagarzinho. Se ele não tivesse que abrir... Eu não cortaria todo o plástico dele. Mas ele vai ter que abrir. Porque é como se fosse uma... Um livro, né? Aí eu vou ter que tirar o plástico dele. Uma pena. Nossa, cara. Eu vejo esses discos por aqui. Eu vejo esse disco por aqui. E as capas todas amareladas. Mas quando você ganha o disco novinho assim, ó. Você é louco, mano. Que coisa linda, brother. Que coisa linda. Olha só essa capa, mano. Cara, e olha. Eu acho que... Eu não sei se é uma edição especial. Não sei. Ele tem um alto relevo aqui, ó. Meu. Glenn. Acertou na mosca, brother. Obrigado. Obrigado mesmo. Aqui, ó. O encarte com as letras. Tá ali os quatro. Brian May, John Deacon, Fred Mercury e o Roger Taylor. E vamos ver o disco. Olha, mano. Isso é o que eu falo que os americanos são caprichosos pra caramba, ó. O negócio vem, mano, no papelzinho. Olha que coisa. Não é aqueles plásticos nojentos que a gente tem aqui. Puts, cara. E o peso do disco, né, brother? 180 gramas de pura qualidade, cara. Olha. Coisa linda. Vem com os papelzinhos aqui. Tá até brilhando, mano. Olha. Ó. Olha. Nossa, Glennzão, mano. Bom, amigos. Aqui no Brasil agora são quase 10 horas da noite. E não sei vocês. Eu vou pôr meu fone de ouvido agora e vou ouvir esse disco, tá bom? Glenn, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por esse unboxing misturado com o React aqui. Obrigado por terem assistido. Showzão de bola, gente. Obrigadão. Glenn, um grande abraço. Beijo pra família aí, tá bom? Sucesso aí nos Estados Unidos. Espero que a gente se encontre logo quando você vier pro Brasil ou quando eu tiver a oportunidade de estar aí, tá bom? De coração, mano. De coração. Obrigado mesmo. Abraço pra todos aí. Valeu. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.